Querida, agradeço ao céu que me deu você, essa minha vida agora é vida, sabe? Procurava o sol que agora está aqui comigo e em seus olhos, obrigado, obrigado por tudo que me dás, a compreensão e o bem que me queres, a ternura que eu encontro em ti. Me faz gritar que o mundo é, querida, tão querida, é a minha menina. Com certeza, por uma outra, eu nunca te tocarei. Agora, agora que não estás mais ausente. Só peço a Deus para ter-te junto de mim, junto de mim, junto de mim. Querida, obrigado por tudo o que me dás, a compreensão e o bem que me queres, a ternura que que encontro em ti. Faz-me gritar ao mundo como és, querida, tão querida, é a minha menina. Certo, com outra, nunca te tocarei. Querida, tão querida, é a minha menina. Isso para ter-te ja, elegantia, é uma mago de mim. Eu acho bernada... Vai. Vai.